salve salve família pumba na área tudo bom com vocês meus queridos eu espero que sim e rapaziada eu tô aqui para fazer um videozinho mais simples e explicativo para vocês né rapaziada sobre aqui a forja de orbes manos beleza beleza é bem simples família como a gente faz aqui a forma da forja de ordem eu pumba estava formando do agricultura família porque parece que o bumbu tava vindo chá de manos esse chá de tava lindo no agricultura mas eu acho que era para ele vir só nos modos história manos então eu consegui tomar bastante chá de bastante ordem família como é que que é que funciona aqui manos a gente precisa de uma quantidade x de ordem beleza para tá fazendo a próxima ordem vizinha uma eu tenho tanto de chá de aqui manos eu tô com mais de 1k de chá de eu preciso de 16 chá de para tá fazendo aí a próxima ordem level ou humanos eu vou fazer a ordem vizinha level level 1 e eu preciso de quatro ordem level 1 para fazer uma level 2 e eu vou precisar de quatro ordem level 2 para fazer uma ordem level 3 e assim sucessivamente família até você conseguir chegar uma ordem vizinha 5 estrelas rapaziada eu vou tá aqui gastando todas as minhas chá de família eu vou tá aqui gastando todas 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 as minhas chá de vamos ver aqui se eu consigo fazer outra ordem vizinha vizinha 5 estrelas de família eu já tenho uma quero ver se eu vou tá conseguindo aí fazer outra bora bora só bora só bora só bora só bora vamos ver se eu vou conseguir família eu não sei se eu vou conseguir rapaziada se pá que sim se pá que sim se pá que sim preciso de acredita família falta uma ordem vizinha só eu fazer duas mas tá tranquilo tá tranquilo eu fiz uma level 4 agora aqui na real eu já consegui fazer eu já consegui fazer uma 5 essa é a leve 4 família 5 estrelas mas é uma ordem vizinha level 4 bom então rapaziada é isso família é isso vocês têm que estar aqui para que tanto chardes vocês vocês vêm aqui confundindo de um e aí vocês conseguem tá fazendo as ordens de vocês rapaziada essas ordens eu vou mostrar aqui para vocês nós elas aumentam o dano de tropa do elemento água rapaziada eu acredito que futuramente vão chegar novas chardes de novos elementos para a gente tá aí grafitando novas ordens rapaziada o vídeo vai se encerrando por aqui quem gostou deixa o like que ajuda muito o canal e se você não gostou também não tem problema até o próximo vídeo uma próxima live e falou valeu fui seus lindos e suas lindas